Olá meus amigos boa noite estou aqui hoje sabadão vim aqui para o escritório fazer algumas coisas que precisavam ser feitas colocar em ordem alguma coisa do meu trabalho que está atrasado e sabe que eu enquanto estive aqui estava a pensar em algumas coisas e lembrei-me de algumas coisas e quero conversar com vocês algumas coisas dentre elas pessoal sabe algumas coisas têm me chamado a atenção nos últimos dias e eu quero partilhar isso com vocês eu quero começar a fazer uma nova série de vídeos aqui onde a gente vai falar sobre prosperidade sobre formas de ou aquilo que eu faço na minha vida não é sei que muitos de vocês olham para mim e vem e alguns até me dizem que eu tenho sido uma parte fundamental tenho contribuído de alguma forma com o crescimento de vocês em várias áreas então é assim meus amigos eu não cheguei aqui por acaso sabe eu hoje lembrei-me de uma história que uma jornalista perguntou para foi para o Warren Buffett se eu não estou em erro e qual era o segredo do sucesso dele não é então ele pegou na carteira no bolso um cheque em branco e deu na mão dela e falou assim para ela escreve aí o valor e ela não gostou daquilo se irritou com aquela situação e devolveu o cheque para ele porque achou que ele tava querendo comprar ela alguma coisa assim né e ela falou olha não é a respeito de mim é a respeito do seu sucesso e eu tô perguntando para o senhor qual é o segredo qual é a chave do seu sucesso e ele novamente pegou aquele cheque entregou na mão dela e disse escreva aí um valor um qualquer valor um número que te venha a cabeça escreva aí e ela então irritou-se mais ainda com aquela situação e devolveu o cheque para ele e ele quando pegou o cheque então ela perguntou para ele porque que ele tinha rasgo o cheque aí ele falou para ela você não me perguntou qual era o segredo do meu sucesso o segredo do meu sucesso é o seguinte eu nunca desperdicei uma uma oportunidade sequer na minha vida e eu dei-te a oportunidade agora de preencher um valor aí no cheque porque eu queria te fazer uma doação e você nesse momento poderia ser a mulher mais rica jornalista mais rica aqui da tua cidade ou talvez até quem sabe do mundo em termos de jornalista você poderia ser agora uma pessoa rica mas você desperdiçou essa oportunidade sabem meus amigos quanto custa aí na tua cidade um big mac ou quanto você gasta para fazer um lanche aí qualquer para tomar uma cervejinha com seus amigos comer uma batata frita comer um petiscozinho quanto você gasta você acha caro quando você tem que investir em você quais são as suas escolhas sabe meu querido não importa se a tua casa é maior do que a minha se o teu carro é maior do que o meu se a tua conta bancária maior do que a minha isso não importa o céu é do mesmo tamanho e se formos para lá o céu é do mesmo tamanho para mim como é para você a diferença é que você tem a oportunidade de fazer as suas escolhas eu fiz as minhas e eu cheguei onde cheguei porque deus me abençoou mas eu também aproveitei as oportunidades que apareceram na minha frente sabe você para no sinal e tem lá um moleque vendendo uma água você compra uma água dele você paga um real dois reais ou três reais sei lá se você for numa lanchonete a mesma água que você paga um real no sinal ela custa dois reais na lanchonete se você for tomar ela no aeroporto ela custa cinco ou dez reais essa água mas se você for tomar ela lá de frente para o mar lá na no na praia em copacabana ou sei lá numa praia famosa em balneário camboriú ou mesmo aqui nós entendeu sentado na ribeira de frente para o rio ou para o mar você vai pagar muito mais e a água é a mesma a diferença sabe o que que é é aonde você está o futuro é que vai te cobrar as respostas das escolhas que você está fazendo hoje não sou eu não é ninguém a diferença é que o tempo não volta atrás e daqui uns anos você não vai conseguir voltar atrás para dizer assim pois é então eu vou escolher hoje aquilo que eu devia ter escolhido lá no passado meu amigo a oportunidade é que faz a diferença na nossa vida e como eu disse aqueles que são bem-sucedidos são aqueles que aproveitam as oportunidades não aqueles que deixam passar as oportunidades legal queria deixar essa mensagem para você nesse fim de semana para que você pense nisso reflita nisso você está aproveitando as oportunidades ou você tá deixando elas passar a abração aqui do fim de semana fiquem com Deus